Olá pessoal, boa noite para todo mundo. Estamos aqui com mais uma das nossas entrevistas diárias. Eu trouxe aqui o Aldir Gracindo, ele é uma das pessoas mais interessantes que eu já ouvi falar, que ele trata dos direitos do homem e tenta equiparar isso em relação às questões dos direitos das mulheres. Antes de começar a tratar do assunto, eu só queria dividir com vocês, eu já publiquei o link para quem está nos ouvindo, um artigo que eu acho muito interessante, que foi publicado no RealClear Investigations. O RealClearPolitics.com é um dos grandes sites de política nos Estados Unidos, eles publicam matérias de todos os espectros ideológicos. Então eles publicam desde o The Federalist, o Vox, o CNN, o MSNBC e assim subsequentemente, o New York Times também. E este artigo eu achei extremamente interessante para a palestra dele hoje, porque ele diz de onde provém o feminismo radical. E ele faz um longo artigo sobre a questão do desenvolvimento desse movimento dos oprimidos nos Estados Unidos, que surge com essa teoria crítica racial e se instala nos Estados Unidos ali na década de 70. E daí, na década de 90, passa a ter uma grande influência nas universidades, especialmente na área de humanas. Esse artigo explica quais são as fontes desses movimentos Black Lives Matter e Antifa, que hoje nos Estados Unidos está muito forte. Também ele explica de onde provém esse movimento feminista radical. Então é um dos artigos que eu indicaria hoje para a leitura, altamente atualizado, bem fundamentado, extremamente interessante. E vocês podem, a partir dele, pegar as raízes dos problemas, como eles se instalaram nos Estados Unidos. Então, passado esse ponto, está aí o Aldir. Eu conheci ele assistindo um vídeo do Spotnix, entrei em contato com um amigo meu, o Felipe Hermes, que me passou o telefone dele. Aí, quando eu entrei em contato com ele, ele me disse, poxa, mas nós somos amigos do Facebook. Aí eu falei, meu Deus. E daí, Aldir, me diga uma coisa. Quando que você começou com essa história dos direitos dos homens e quais são os teus motivos em relação a isso? Eu tenho uma história um pouco mais longa, mas preciso dar uma resumida, até em respeito ao pessoal, ao tempo de todo mundo. Eu tive uma vez uma conversa com uma professora de Direito Civil sobre possíveis temas de monografia, de trabalhos acadêmicos, e a gente estava tomando um café e conversando sobre isso, sobre esses temas novos, velhos, no Direito. E ela... Eu comentei com ela que tinha um certo tema que eu achava interessante e bem relevante, mas eu achava muito heterodoxo para o nível de graduação. Seria uma coisa mais para a pós-graduação e tal. que são as discriminações de direitos humanos específicas contra homens e meninos por serem homens, em função da sua masculinidade, de serem do sexo masculino. E ela me disse... Não, mas é claro que isso não existe. E eu disse... Não, é claro que isso existe. Não, é claro que não existe. Isso não existe, ainda mais no Brasil. E eu, para não ficar nesse vai e vem, eu falei, ok, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma lista dessas discriminações, e eu devo pensar em algumas, em umas 20, talvez, e mando para você. Só que eu fui para o Google e eu encontrei um trabalho de um inglês que tinha feito uma lista em ordem alfabética, ele colocou umas 40 em ordem alfabética, discriminações contra homens e meninos de Aze. Eu mandei essa lista para ela para conversar, se fosse o caso. Ela nunca me respondeu e, a partir desse momento, ela começou a mudar comigo. Ela era uma pessoa bem ligada a ideias progressistas e tal. E pronto, ficou nisso mesmo. Mas como eu mandei, eu achava um tema interessante, eu comecei a postar, queria uma página no Facebook, comecei a fazer postagens a respeito disso, na época, eu não imaginava que houvesse uma oposição do movimento feminista a isso, eu achava que tinha tudo a ver, eu fui ingênuo. E, depois de um tempo, eu tive meu primeiro site, que era Direito dos Homens.com, e, em seguida, fui convidado pelo pessoal do A Voice for Men, que é um site internacional sobre o assunto, o maior site internacional, creio, ainda, para ser o editor deles, o representante aqui, em uma filial que eles queriam ter do site, um site em língua portuguesa, eles criaram algumas em diversos idiomas, e me chamaram para cuidar do site em idioma portuguesa, que foi assim que eu comecei. Qual que é o nome do site, e qual que é o nome do grupo americano, que eu não entendi? A Voice for Men. A Voice for Men. A Voice for Men. Isso. Então, vamos escrever aqui. E o site, qual que é o endereço dele? A Voice for Men.com. Só que a filial em português acabou, eles resolveram terminar, então eu criei um site próprio agora, que é mdhbrasil.org. mdh é de Movimento dos Direitos dos Homens, brasil.org. mdhbrasil.org. Isso. Então, estou publicando aqui para as pessoas acompanharem. É que, na realidade, o que acontece? O movimento da teoria crítica racional, que aborda essa questão do oprimido, da vítima, ela prega uma supremacia do oprimido em relação ao homem comum. É uma supremacia em relação, especialmente, ao homem branco, à cultura ocidental, ao cristianismo, à individualidade, ao livre mercado, à responsabilidade individual. Por isso que você nunca vai obter, digamos, ganho de causa em debate contra uma pessoa dessa estirpe. Por uma razão muito simples. O objetivo deles não é dialogar, não é debater. O objetivo deles é tomar o poder. Tomar o poder pela fragmentação, a ética iluminista, como se diz o Horkheimer, eu acho que tem um livro da crítica ao iluminismo, muito pesada, em que é exatamente... Lá se encontram as raízes dessa teoria crítica racial. Mas eu gostaria de perguntar para você o seguinte, quais são... Vamos entrar no debate. O que você teria para dizer para a gente sobre os direitos do homem e dos meninos, dos garotos, que são suprimidos ou restringidos pela sociedade hoje? Isso está em discussão há algumas décadas nos Estados Unidos, em outros países. No Brasil, nem tanto. Eu fui um pioneiro em trazer a abordagem desses assuntos pela visão de direitos humanos. Isso é o CERN, fundamento conceitual do movimento dos direitos dos homens. A gente tem uma abordagem, um foco, na questão dos direitos humanos. E antes, isso... era discutido com um viés mais tradicionalista e o movimento dos direitos dos homens passou a ter um foco digamos mais humanista, de várias formas, em vários sentidos. E uma coisa que acontece, que é muito comum, é que nós não percebemos as discriminações contra esse grupo populacional, esse grupo humano, que é os seres humanos do sexo masculino, como discriminações. Muitas vezes nós percebemos essas discriminações como privilégios. Ou não queremos ver, existe uma ancestralidade, uma espécie de padrão evolutivo. Nós não construímos civilizações, as civilizações humanas, ensinando as pessoas a cuidar dos homens. Pelo contrário, nós ensinamos os homens, desde crianças, desde meninos, que eles se sacrificarem pela pátria, pelo país, pelo Papa, pela igreja, pelo rei, era um ato de honradez. E era uma forma de glória. Daí vem a palavra sacrifício, que tem uma origem em tornar sagrado. Então, a pessoa se sacrificava, ela se sacralizava. E essa necessidade da sociedade de que os homens se sacrificassem, de que eles fossem descartáveis, isso chegou até nós. E é uma programação muito forte, porque nós precisamos, nós necessitamos, ao longo da história da humanidade, que os homens tivessem, assumissem para si essa descartabilidade com orgulho, com vontade, sendo recompensados de alguma forma, por aplausos ou por uma glorificação, por uma medalha, por um busto, colocado em algum lugar, uma estátua dos grandes heróis, para que eles fizessem sacrifício. Nós precisávamos disso para a nossa sobrevivência. Era necessário para nós que os homens se sacrificassem. De um tempo para cá, por consequência de todas as mudanças das diferentes ondas do movimento feminista, começou-se a considerar que essa descartabilidade, essa sacrificabilidade dos homens, das pessoas do sexo masculino, elas eram uma forma de privilégio, era algo que tirava das mulheres a possibilidade de serem suas próprias heroínas. Então, a história da humanidade passou a ser vista como sendo uma história do homem, toda, inteiramente androcêntrica, ou como prefere dizer o Leandro Karnal, falocêntrica, acho que ele se inspira na própria cabeça, no próprio formato da cabeça dele, para dizer que o mundo é falocêntrico, que a sociedade é falocêntrica, ou seja, centrada no pênis masculino. Uma vez eu conversei com uma travesti feminista e eu estava falando para ela que se o mundo fosse realmente falocêntrico, ela seria muitíssimo mais bem tratada, porque ela tem, ela junta uma série de motivos para ser tratada bem. Ela é uma figura feminina com falo, asas de um anjo, como dizem as brincadeiras de internet. E tive conversa também com uma feminista uma vez que estava falando para mim, olha, tudo que nós queremos, tudo que nós mulheres precisamos que eu quero, eu quero ser a minha própria heroína, eu não quero olhar para os homens como sendo heróis, eu não quero esse mundo onde os homens são os heróis, os homens são os poderosos, os homens são os reis, os presidentes, os congressistas e tal, eu quero ser a minha própria heroína. Eu disse, então, se você quer ser uma heroína, morra, morra pelos outros, porque é isso que um herói faz. você não ser a sua própria heroína porque você lavou as suas próprias roupas de baixo, ou porque você arranjou um emprego, ou porque você sustenta a família, você não vai estar fazendo ainda o suficiente para ser um herói. Um herói mesmo, os homens têm essa forma de serem heróis, essa associação entre o homem e o heroísmo, porque eles morrem por você. Morra por um homem, então, agora eu vou ser uma heroína. Só deixa eu fazer uma parte. Para quem não sabe, o percurso do herói, ele existe para uma pessoa que tem um grande desafio, eventualmente vence o desafio, e no final da história morre. Então, não há como ser um herói sem antever a própria morte. Só que as pessoas querem ser heróis ou heroínas sem entrar em risco, sem colocar em risco a própria vida. Verdade. Tem até uma frase, mais ou menos conhecida, de mãe para filho, dizendo, meu filho, eu prefiro um covarde vivo, eu quero que você volte para casa. Eu prefiro um covarde vivo do que o herói morto. A mãe não quer que o filho seja descartável, então, ela não quer que ele seja herói. Exatamente. E, Aldir, o que você pode falar para ele, para a gente, você pode relacionar, na tua pesquisa, o que você considerou como uma supremacia feminista e uma perda de lugar do homem, uma perda de lugar de fala do homem? Que dica? Tem algumas coisas que aconteceram. Essa matéria que você mostrou, eu ainda não li, deve mesmo ser muito interessante. Eu soube que teve uma notícia recentemente de que o Donald Trump queria parar o financiamento feito pelo governo federal de cursos muito caros, com o qual o governo americano gasta muitos milhões todos os anos, que obrigam os funcionários do governo federal, incluindo a FBI, ICIA e todos os órgãos federais, desde a chefia, desde as posições de gestão desses órgãos, a terem aulas de sensibilidade racial. E esses cursos são feitos conforme essa teoria crítica racial, teoria crítica étnica, que vem dos frankfurtianos, da nova esquerda, que iniciou entre a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, e eles negam alguns princípios liberais. A ideia liberal de que nós todos... Aquela frase do Martin Luther King, que eu tenho um sonho em que os meus filhos vão ser julgados pelo conteúdo do seu caráter e não pela cor da sua pele. Mas esses chamados radicais, que hoje se tornaram os comuns, eles têm um domínio espantoso do sistema educacional, do sistema cultural, da mídia, e a partir daí, da academia e do sistema educativo, eles passaram a dominar não só a mídia, como os governos também, os diversos estamentos estatais, os diversos órgãos estatais, o executivo, o legislativo, o judiciário. E isso começou com... O Trump propôs isso se baseando, partindo de um curso que foi feito, não sei se foi na FBI, onde... Na FBI. Isso. Eles foram lá para ver esse curso onde eles aprendiam tudo aquilo que estava relacionado ao homem branco. Então, futebol, racismo, opressão, massacres, assassinatos, faziam essa associação, obviamente, antiliberal, pelos motivos que eu acabei de falar, e você poderá dizer mais para os seus ouvintes, porque essa é uma visão antiliberal, antiluminista, antimodernista, o pós-modernismo, é antimodernismo, porque a marca do modernismo e do dominismo foi uma crença na razão, uma crença em que você poderia conhecer o mundo através da ciência, através de método científico, e eles queriam convencer que isso estava totalmente errado, que a sociedade, baseada em fatos, baseada no estudo de fatos, ela tinha sempre um viés, porque toda a ciência é dominada por machismo, patriarcado, pela cultura branca, pela supremacia branca, então, nós temos, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo inteiro, estudantes aprendendo que o mundo todo e a sua própria sociedade, e o seu próprio país, são um horror, um espetáculo de horror, de opressões, dos homens, dos homens brancos, dos héteros, dos conservadores, dos religiosos e tal, então, os conservadores são aqueles que mais se insurgem contra isso, eu vejo, a impressão que eu tenho, eu gostaria que você me dissesse que eu estou errado, eu ficaria muito feliz, que até mesmo no ambiente liberal brasileiro, nós temos uma predominância triste dos left-libers, dos esquerdo-libers, eles estão sempre colocando as questões progressistas, entre aspas, porque eu não considero isso nenhum progresso, para mim, eles conseguiram trazer de volta tudo o que tinha de pior, o racismo, o sexismo, a forma divisionista da sociedade, eu tenho ideias liberais, eu tinha te comentado que no espectro político eu estou numa posição onde eu posso ser considerado tanto liberal quanto conservador, porque eu sou um grande admirador do liberalismo clássico, eu até lamento que hoje os liberais conversem tanto sobre Mises, Hayek, e tão pouco sobre Montesquieu, sobre aquelas Locke, aqueles pensadores que criaram as bases para que nós tivéssemos um ambiente onde você pudesse ter liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade econômica, porque se você não pode pensar, eu costumo dizer isso para os liberais, se você não tem liberdade para pensar, para falar, você não vai ter liberdade econômica, é ilusório você pensar que você consegue ter liberdade econômica se você vive dentro de um ambiente reforçado pelo Estado e também por entidades privadas alinhados a essa ideologia que foi criada justamente para causar a ruptura desses valores do liberalismo clássico. Mas então, surgiu, respondendo a sua pergunta, esse artigo que você falou, ele está inteiramente conectado porque não é apenas o branco, mas também o homem e o hétero e o cis depois. Eu vejo, inclusive, que essas pessoas que hoje estão em certos grupos como deficientes mentais, deficientes físicos, deficientes auditivos, deficientes visuais, transsexuais, transgêneros, essas pessoas, elas podem não ter percebido ainda, mas todas elas já são opressoras. Todas, todo mundo. Eu vejo que agora os transgêneros, transmulheres e tal, estão sofrendo agressões verbais e até físicas daquelas daquelas, o oprimido do momento, o novo oprimido que tem mais pontos de opressão no momento que são os agêneros, aqueles que não têm gênero. Então, o trans homem e trans mulher são vistos por essas pessoas como sendo os representantes do binarismo de gênero. Então, são pessoas que representam a opressão, que reproduzem a opressão. em algum momento, se você faz parte de uma dessas minorias, em algum momento você vai ser atacado porque você vai ser considerado opressor de alguma maneira. Vai todo mundo se tornar virulhilo, todo mundo vai ser conservador. Eu acho que o grande problema disso, apenas para retornar aos liberais clássicos, por exemplo, a primeira onda do movimento feminista foi carregada ali. Normalmente, é muito citada a Mary Olin Stonecraft, que é a mãe da Mary Shelley que escreveu o Frankenstein. Ela era uma grande liberal, ela trabalhou a favor da igualdade dos direitos de homens e mulheres. Mas eu acho que essa história também é muito mal contada. A difusão de direitos foi saindo da aristocracia e foi descendo. Primeiro os homens, depois as mulheres, o direito ao voto, não era disseminado, nem mesmo aos homens, o colégio eleitoral era muito limitado. Então, normalmente, eu concebo isso como desconhecimento da evolução política do século XVIII e XIX. A ideia de que exista um colégio eleitoral amplo e disseminado em relação a toda a população é algo bastante novo. Então, na antiguidade, isso não existia desse modo. por exemplo, o imperador do Sacro Império Romano Germânico ele era eleito, só que o colégio eleitoral era de sete pessoas. E daí ele era ungido pela igreja e tal. Havia uma correlação entre a representação social, ele deveria ser aceito socialmente, deveria ser eleito por um determinado colégio eleitoral e também deveria ser ungido pela igreja. agora, voltando à nossa questão aqui, o que hoje existe, você falou muito bem, é que essa política, essa teoria crítica, que existe a teoria crítica racial e todas as suas demais variações, todas elas são derivações pós-modernas, elas são, primeiro, racistas, porque elas dividem as pessoas em raças diferentes. Segundo, que elas são heterofóbicas, terceiro, que elas praticam uma supremacia dos grupos falsamente oprimidos, terceiro, que eles reescrevem a história para dizer que existe algum determinado grupo oprimido, transformando elas em vítimas e, ao mesmo tempo, negando a sua posição histórica, como se negros também não fossem heróicos em determinados momentos ou, eventualmente, não tivessem capacidade de defesa e tem, excluindo a sua responsabilidade na participação da formação histórica como um todo, sem negar os fatos como eles ocorreram, os fatos da escravidão, os fatos do holocausto, os fatos das grandes guerras mundiais, o que eu acho é que não pode haver uma manipulação da história que acontece, ela está sendo reescrito ou, ao menos, estão tentando reescrever a história segundo a perspectiva, por exemplo, agora das microagressões, ou seja, você não pode falar nada, não podendo falar nada, você não pode pensar, como diz Wittgenstein, a linguagem é a expressão da inteligência do homem, a inteligência do homem chega até o ponto em que ele pode exprimir aquilo que você pensa, por meio da linguagem, se você é castrado, censurado nesse aspecto, ao mesmo tempo existe uma censura à inteligência humana, esse é um método na realidade de, muitas vezes, tortura psicológica, porque você vai discursar em determinado momento e vê que aquela no justice, no peace, no justice, no peace, e eles não param de gritar o tempo todo, né, Aldir? Sim, eu acabei de perceber que, na verdade, eu não respondi a sua pergunta, inclusive, eu divaguei um pouco ao falar, mas se percebe que existe uma, que tem um outro admirador de Iron Grant, tem Marie Sklodowska, que é o nome Marie Currie, ou Currie, não sei, que fez prêmio Nobel, Anitta Garibaldi, Amélia Earhart, que fez um voo, não sei exatamente agora na região, que depois acabou desaparecendo, Lennie Frank, Margaret Thatcher, Abigail Adams, eu não conheço. Mas e daí, vamos lá, quais são os privilégios que as mulheres têm em relação aos homens? A primeira vez que eu li a respeito um livro, um trabalho contradizendo a narrativa feminista ou feminarxista, como alguns podem preferir, de que os homens são privilegiados, foi o livro Sexo Privilegiado, de Martin Van Krabbel, que é um historiador de guerra israelense. Ele disse que queria, começou a escrever o livro com a ambição de que ele fosse capaz de encontrar exatamente, em algum lugar da história, devidamente documentado, fundamentado, o motivo, qual foi a virada, quando foi que iniciou o patriarcado, o sistema de opressão do homem pela mulher, esse sistema que cria privilégios para os homens, as custas das mulheres. E ele começou a visitar vários documentos do presente e do passado e não conseguia solucionar isso. Não seria possível que tivesse existido isso por causa da maior robustez física masculina, porque se observa até um servilismo masculino em relação às mulheres e as mulheres têm formas de lidar com os homens intelectualmente para que eles sejam colocados ao serviço delas e isso é muito comum e ele encontrou, não encontrou ao longo da história algo que explicasse nenhuma forma que explicasse ou que mostrasse onde foi que iniciou realmente o patriarcado apesar das lendas feministas de que haveria no passado sociedades matriarcais e que depois disso houve um tipo de revolução masculina que submeteu e degradou as mulheres mas colocou em uma situação de servidão até que chegou um momento que a mulher dele percebeu que ele estava perdendo os parafusos e falou para ele olha, vai dar uma volta por aí você está enlouquecendo já e tenta sair um pouco desse monte de documentos para o seu próprio bem então ele saiu um pouco tomou um ar e tal e de repente ele teve um insight que na verdade as mulheres não são o sexo oprimido elas são o sexo privilegiado a partir daí na contradição da teoria do patriarcado e dos privilégios masculinos ele produziu esse livro o sexo privilegiado que saiu aqui no Brasil em 2004 Salve Lucas onde ele colocava desde o início como a narrativa da história contada por feministas desde a primeira onda ela era falha não apenas era falha como tinha muitos você por um número muito, muito vasto de argumentos e de fatos você pode defender a posição exatamente contrária as mulheres não são o sexo oprimido elas são o sexo privilegiado elas tinham que ser protegidas colocadas no centro das comunidades até pelo próprio bem da sobrevivência dessas comunidades então essa visão de que os homens são privilegiados de que eles têm poder acabou criando na nossa sociedade uma abertura para que hoje nós tenhamos noções como todas as formas em que um homem apenas falando por exemplo que ele prefere uma mulher bonita em vez de uma mulher feia ele prefere uma mulher com curvas do que uma mulher com corpo de tábua por exemplo ou uma mulher com obesidade mórbida ou que ele gosta de pagar o jantar para as mulheres ou que ele não quer pagar qualquer coisa que o homem falar ele vai ser visto como sendo sexista porque nós ligamos conectamos misturamos a imagem do homem com a imagem do mal com a imagem da discriminação sexual do sexismo para isso mesmo foi criado a palavra machista nas línguas em todos os idiomas de raiz latina machismo eu fiz uma pesquisa sobre isso porque entre essas teorias de conspiração a gente falou um pouco sobre elas antes de começar a live havia uma teoria de conspiração que eu soube que era a seguinte que a palavra machismo ela teria antes teria tido antes uma conotação positiva mas que o movimento feminista teria alterado esse sentido ressignificado a palavra de uma forma que ela acabou registrada nos dicionários como sendo algo negativo então eu fui fazer uma pesquisa sobre isso e achei coisas bem interessantes eu pesquisei desde o primeiro dicionário que ainda era um dicionário de língua portuguesa e espanhola criado por um padre o padre Rafael Bluto lá por 1700 e alguma coisa foi o primeiro dicionário e eu fui seguindo tentando encontrar quando foi que surgiu essa palavra machismo machista até os dicionários da atualidade eu percebi que não é eu descobri que não é uma palavra portuguesa é uma palavra de origem espanhola e que realmente não tinha esse sentido que ela tem hoje mas também não tinha o sentido que a pessoa me falou que era um sentido positivo na verdade tinha sentido positivo e negativo comportamentos masculinos era a expressão da masculinidade mas de uma forma que às vezes era positiva e às vezes era negativa por exemplo o comportamento positivo dos homens de serem fiéis à própria palavra serem honrados serem trabalhadores sustentarem a família isso era chamado de machismo mas características negativas por exemplo resolver as diferenças através de um duelo olha a gente tem uma diferença você falou uma coisa que eu não gostei eu falei uma coisa que eu não gostei que você não gostou nós vamos resolver isso na porrada a gente vai se encontrar lá fora e sair no braço ou então fazer um duelo eu vou dar um tiro você dá outro quem ficar de pé ficou então essas características de comportamento relacionados com a masculinidade positivos e negativos eram chamados de machismo lá pela década de 70 no início da década de 70 você tem a palavra machismo nos dicionários brasileiros eu encontrei no início da década de 70 mas na literatura você encontrava antes então essa visão negativa dos homens nós nem mesmo percebemos que nós temos isso então nós não percebemos onde é que essa visão misândrica a misandria é a contrapartida masculina da misoginia o desprezo ou ódio das mulheres e das meninas em função do seu sexo a misandria é o desprezo ou ódio dos homens e meninos em função da sua masculinidade de serem do sexo masculino nós não percebemos isso nós não percebemos por exemplo que quando você cria uma lei como a lei Maria da Penha onde você a lei já diz quem é o agressor e quem é a vítima e exige que o Estado haja de uma forma emergencial urgente nós não percebemos que essa lei é discriminatória é uma lei sexista ela já determina quem é o agressor e quem é a vítima ela elimina ela erode garantias outrora constitucionais dos homens como a presunção de inocência o devido processo então esses valores que também são valores liberais clássicos eles vão sendo destruídos porque nós paramos de ter essa vista essa visão do indivíduo começamos a ver as pessoas como grupos e alguns grupos são grupos ruins são grupos que eles podem ser atacados eles não podem reclamar eles não podem dizer alguma coisa porque eles estão sempre errados eles já nascem errados por causa da sua você não tem o direito de manifestar irresignação ou indignação só quero te contar que eu tenho alguma experiência com a lei Maria da Penha embora ela seja digamos publicamente elogiada na mídia o que acontece é o seguinte se a tua esposa estiver dormindo em casa a tua esposa se levantar de madrugada e for a delegacia da mulher e dizer que apanhou do marido a polícia vai até a casa prende o marido independentemente de qual se ele estiver dormindo eles prendem o marido o cara vai pra cadeia e não sai se não mediante habeas corpus ou outras coisas eu que fui na delegacia da mulher algumas vezes não quer dizer que não exista violência de homem contra mulher ou de mulher contra homem a violência existe da natureza humana mas eu vi pessoas presas há meses que não tinham feito absolutamente nada contra as mulheres isso daí é um fato razoavelmente comum quando a mulher quer se vingar ela usa isso então existe um conflito entre aquelas pessoas que efetivamente são vítimas da violência e aquelas pessoas que usam a lei Maria da Penha para punir os seus maridos por alguma questão subjetiva qualquer alguma disputa que exista dentro do casal isso é uma coisa bastante preocupante mesmo e eu acho que é um belo exemplo de como existe uma manipulação da mídia como querendo fazer um elogio da vítima querendo construir a mulher como vítima e tentando punir o pressuposto agressor que muitas das vezes não é às vezes então você tem que fazer uma análise caso a caso se houve violência se não houve violência se houve uma defesa de quem contra quem quais foram os danos você não pode pressupor genericamente a partir de uma pressuposição genérica que um agride e o outro apanha acho que esse é o problema central dessa questão é verdade muitas pessoas procuram uma explicação para isso apenas no nesse ativismo pós-moderno e o ativismo pós-moderno o feminismo de segunda onda marcado pela pela adaptação da visão marxista que colocava os os burgueses os capitalistas como opressores e os o proletariado como os oprimidos somos despossuídos as feministas eram essas que influenciaram principalmente o movimento feminista como chegou até hoje eram marxistas eram feministas marxistas elas não queriam mais trabalhar com os seus colegas socialistas e marxistas porque quando a gente fala hoje em dia comunismo socialismo a gente acaba falando de marxismo já existia socialismo e ideias comunistas antes mas o marxismo tomou conta de tudo a partir de marx ok então muitas pessoas pensam que apenas essa segunda onda feminista foi uma onda marcada por essa narrativa profundamente misândrica não é verdade eu encontrei desde a primeira onda uma narrativa socialista também nem sempre socialista algumas algumas feministas da época eram chamadas de sufragistas depois o movimento feminista mudou de nome muitas vezes teve até 30 anos atrás eles o movimento feminista na década de 70 por aí era chamado de women's lib o movimento de liberação das mulheres antes foi chamado de sufragistas então a gente teve essa segunda onda a gente teve a primeira onda eu poderia dar alguns exemplos do quanto o movimento feminista na primeira onda antes de ser chamado feminismo ele já era muito misândrico e já tinha uma propaganda de supremacia feminina e de como os homens eram animais tem um exemplo até de uma feminista evangélica conhecida nos Estados Unidos ela tinha uma marchadinha ela juntava umas jovens e ela ia para os bares porque ela queria acabar com a bebida nos Estados Unidos ela dizia que os homens bebendo eles cometiam violência contra a mulher estupro e tudo mais então ela entrava nos bares e quebrava tudo e nenhum homem podia fazer nada porque o que você vai fazer se é uma mulher você vai brigar com mulher você vai ser um covarde se você fizer isso agora antes disso houve outros momentos de um feminismo mais antigo o mais significativo que eu encontrei e que o movimento dos direitos dos homens fala sobre isso pesquisou sobre isso foi um movimento chamado o movimento do amor cortês na Europa na França mais especificamente onde que deu deu origem ao trovadorismo e criou um tipo de moral até mesmo religiosa onde o homem endeusa a mulher e trata a mulher como senhor feudal então esse romantismo feudal ou o feminismo feudal ele influenciou o Don Quixote o Don Quixote é uma crítica a isso porque ele era um cavaleiro ele era um galanteador ele era um defensor da docinéia mas ele também era um louco então alguns autores denunciavam esse romantismo como sendo uma loucura você tem o sofrimento do jovem Werther do Goethe que também denunciava isso então houve uma mudança mas naquela época foi criado tudo isso houve uma rainha chamada Leonor da Quitânia que criou cortes de nobres mulheres que onde disputas e problemas e acusações entre casais eram levadas para esse lugar tinha esse júri de mulheres nobres de senhoras da corte e a rainha para presidir julgavam a favor da mulher semelhante ao que houve hoje ao que existe hoje já naquela época esse feminismo antigo medieval esse é o que as pessoas hoje andam chamando de feminismo de direita que é o feminismo da Damares a mulher é o ser mais sublime o Deus mandou que os homens se dedicassem e protegessem as mulheres que as mulheres possam sair das suas vidas e tal isso é um negócio interessante porque não é uma coisa só de esquerda além de ter os esquerdo-líber nós temos os tradicionalistas cristãos conservadores que seguem a linhagem do feminismo medieval extremamente interessante muita informação a ideia do amor a ideia do amor cortês é uma ideia medieval ela surge ali no século 14 e adiante é interessante ver que essa ideia não era uma ideia difundida no mundo antigo eu na realidade não sei como isso funcionava em Roma mas a Maria Rita Kel tem um livro ela é psicanalista e ela tem um livro que aborda exatamente essa questão agora o homem ele sempre fez esse papel ele sai para lutar prover a família e a mulher fica em casa e protege a família então cada um tem um papel distinto a distinção de papéis não significa que exista a supremacia do homem em relação a mulher nem da mulher em relação ao homem é verdade a gente vê que os antigos a antiguidade dos gregos eles tinham umas ideias meio erradas e ruins e tinha entre os gregos por exemplo as pessoas podiam ser punidas severamente se elas mudassem o penteado eu e você por exemplo temos penteados diferentes isso não existiria no mundo grego porque o penteado das pessoas uma coisa tão banal como essa penteado a vestimenta o tipo de tecido que se usa eram identificadas com a cultura da cidade e a cultura da cidade se organizava em torno da veneração do Deus que protegia aquela cidade então quando você tivesse comportamento com esses alimentos diferentes tivesse comportamentos diferentes daquele comportamento as pessoas pensavam que aquilo iria desagradar os deuses tanto homens quanto mulheres viviam submissos a essas regras muito rígidas que inclusive determinavam quanto tempo você poderia passar fora da cidade você não poderia ficar passeando por aí você não poderia usar roupas importadas com tecidos importados que eram vistas como uma ofensa ao Deus da cidade então tanto homens quanto mulheres tinham uma vida muito restrita nesse caso tanto em Esparta quanto em Atenas em Esparta falando especificamente dos meninos eles começavam um treinamento militar por volta dos 6 anos de idade o relacionamento sexual com mentores era uma coisa comum muitas vezes um mentor adotava um jovem e que se tornava seu pupilo mais protegido a quem ele ensinaria coisas e esse era um relacionamento homossexual com um jovenzinho os meninos aos 6 anos de idade nesse treinamento militar era um treinamento tão rígido tão difícil tão penoso com tanta violência que muitos morriam durante o treinamento eles tinham campeonatozinhos exercícios como roubar comida eles tinham que roubar comida para poder comer porque eles estavam passando fome tentando roubar comida se eles fossem flagrados eles eram surrados brutalmente a ponto de morrer eles tinham um campeonato também que era feito na cidade para todo mundo ver uma praça da cidade onde eles que era o campeonato de chibatadas eles levavam eles eram punidos com chibatas até desmaiar o último que conseguia continuar acordado era o vencedor daquele campeonato então você dizer como a própria Camille Paglia você dizer que o homem é um sexo privilegiado é um absurdo porque até hoje ainda se considera que o homem tenha que provar que ele é homem ele ainda precisa se provar em tantas coisas então é um absurdo você considerar que o homem eu não estou dizendo que as mulheres não tiveram um sofrimento específico até mesmo na Grécia poderia dar um exemplo ou dois mas você dizer que os homens são um sexo privilegiado isso realmente é um absurdo a gente estava falando sobre o serviço militar o heroísmo o sacrifício em toda a história quem eram aqueles que eram obrigados ao serviço militar os escravos os servos e os homens os pobres e os homens os homens de todas as classes todos eles tinham que descer e ser os servidores com o próprio peito com os próprios braços com a própria carne em prol da sobrevivência da sociedade você o Aldir ele ele deu ele participou de um programa do Spotnix em que ele tratava dos direitos dos homens e falava com as mulheres nas ruas de São Paulo não sei especificamente qual porque eu só vi o vídeo quais são as afirmativas mais comuns das mulheres e quais são as respostas que você dá a elas quando a gente fala sobre sobre essas questões de homens e mulheres a gente não está na verdade falando apenas sobre homens e mulheres mas porque não existe uma guerra dos sexos realmente a meu ver eu posso fundamentar isso o que existe é uma guerra contra os homens da mesma maneira que existe uma guerra contra os brancos e contra os conservadores e contra os liberais mas então é uma questão ideológica é uma questão cultural e ideológica os argumentos que as pessoas usam sobre o serviço militar por exemplo é que as mulheres eram proibidas de fazer o serviço militar e eles têm razão só que você ser proibido de morrer de sofrer enquanto uma outra pessoa é obrigada a passar por aquele processo você não pode ser um lugar sim você não pode dizer que o o Demchuk é privilegiado porque ele é obrigado a passar por um sacrifício e você é proibido de passar por aquele sacrifício essas sociedades antigas eram regidas pelo comunitarismo ou seja o que as pessoas viam como sendo importante para a comunidade era aquilo que você tinha que fazer não tinha o individualismo que nós temos hoje essa é uma é uma coisa uma outra afirmação que fazem é que as mulheres são prejudicadas são discriminadas no serviço de saúde o que é exatamente o contrário do que acontece nós investimos muito mais nós nos importamos muito mais com o bem estar físico e psicológico das mulheres a ponto de nós investirmos isso não é só o Estado as sociedades são assim as pessoas são assim existem não é só muitas pessoas falam não isso é um problema do estatismo não é um problema do estatismo é um problema mais antigo anterior mas é cultural a cultura é a você está dizendo que se investe muito mais na prevenção do câncer de mama que na prevenção do câncer de próstata pois é um exemplo um exemplo é um exemplo vejam o câncer de mama e o câncer de próstata estou tentando me lembrar aqui pelo que eu me lembro eles têm uma incidência semelhante eles têm a quantidade de mulheres com câncer de mama é semelhante aos homens que desenvolvem câncer de próstata no entanto o câncer de próstata não é a principal causa não é o principal câncer não é o mais preocupante que os homens têm os homens têm problemas de câncer principalmente de garganta e de pulmão e nós não ouvimos falar sobre isso a gente só escuta falar do câncer de próstata que é sempre colocado de uma forma como piada nós tratamos o câncer de mama como algo importante para ser tratado o câncer de próstata recebe muito menos investimento nós achamos que o câncer de próstata é o principal problema de câncer masculino quando não é o câncer masculino além de não ser aquele que a gente sempre fala ele é um câncer mais agressivo do que o câncer do que o câncer feminino ainda mais agressivo mais fatal e nós temos um investimento que varia se eu me lembro bem 800% mais no câncer feminino o governo quando faz uma campanha para prevenir o câncer de próstata a última campanha que eu vi dizia assim você é homem demais para se cuidar então a mensagem que você diz é o seguinte ou você é homem e você morre ou você fica mais efeminado e começa a cuidar da sua saúde é uma campanha muito estranha muito estranha imagine você fazer uma campanha para prevenir um problema que um certo grupo humano tem por exemplo os negros tem um problema da anemia falciforme é um problema da etnia negra da etnia africana e você dizer para a pessoa assim você é negro demais para se cuidar então seja menos negro e comece a cuidar da sua saúde o cara vai ficar poxa vida a ideia para a mente dele para a psicologia o sentimento que isso desperta é ou eu sou negro e não me cuido ou eu fico branco e me cuido mais é um absurdo ai ai tem razão outras comparações Aldir o que mais que você pode mostrar ou dizer de comparação sobre isso normalmente quando eu costumo dizer isso para as pessoas que o homem caído é invisível e nós não queremos vê-lo se nós pessoas como eu por exemplo a gente conhece isso muito bem se nós começamos a apontar os problemas que os homens têm muitas vezes as pessoas têm raiva da gente e nos acusam de estar emasculando os homens estar destruindo a masculinidade estar efeminando os homens porque nós estamos falando dos homens como seres humanos nós temos casos como no mercado de trabalho 93% na última estatística que eu vi que faz algum tempo eu não acredito que tenha mudado de lá pra cá 93% dos mortos no trabalho são do sexo masculino e nós temos um investimento massivo constante de campanhas e de muito investimento estatal tirado dos impostos para lutar não para melhorar as condições do trabalho desses homens porque isso sairia realmente muito caro realmente sairia muito caro na construção civil por exemplo seria muito caro então nós investimos muito para tentar através inclusive de criminalização de penalização de cursos de campanhas constantes prevenir piadas contra mulheres então o homem faz uma piada desagradável sobre a mulher ou ele não faz uma piada sobre ela ele pode estar dois homens conversando entre si e fazerem uma piada de teor sexual isso é muito comum em certas áreas na construção civil acontece muito esse tipo de piada na tecnologia na área de TI acontecem muitas piadas a piada do cabo a piada do conector que encaixou não encaixou não sei o que piadas de teor sexual a piada de quinta série de homem de quinta série o clássico de homem de quinta série aquela piada de vestuário e tal e se nós então a gente investe muito nisso a gente investe muito mais nisso do que em saúde e segurança do trabalho para essas áreas onde esses homens estão na verdade todo o conceito a invenção dessa área de atuação profissional que é a saúde e segurança do trabalho surgiu porque as mulheres passaram a trabalhar nas indústrias e elas passaram a sofrer o que os homens estavam sofrendo esses acidentes de trabalho causados com mulheres foi uma grande força que acabou criando essas leis para para tentar prevenir os problemas do trabalho mas a nossa preocupação nunca foi muito dos homens que os homens estavam sofrendo isso conta a piada do cabo as pessoas inventam várias piadas você vai passar o cabo quem é que vai passar o cabo hoje coisas boas e tem outra você deu alguns detalhes por exemplo acho que 98% dos homens são presos por mortes violentas mais de 90% dos homens trabalham em locais insalubres mais de 90% dos homens trabalham como lixeiros na construção civil em locais com pouca rentabilidade então isso daí também tem que ser computado na equação que é a igualdade mas não é bem a igualdade que você procura mas siga eu acho que na hora que você falou mais de 90% dos homens trabalham como lixeiro eu acho que você usou as palavras o que você estava querendo dizer é que mais de 90% dos lixeiros são homens a igualdade desde a época do feminismo de primeira onda era a igualdade conveniente toda feminista por mais radical principalmente se ela for uma feminista radical ela é profundamente tradicionalista conservadora de direita na hora de exigir dos homens os mesmos papéis tradicionais de protetor e provedor então essa incoerência flagrante do feminismo existe desde a primeira onda é uma coisa que antes do feminismo como nós conhecemos e antes do feminismo sufragista aquele feminismo medieval já era uma já não tinha essa essa real ideia de de que olha nós vamos nos dar bem vamos nos entender homens e mulheres melhor vamos ser mais iguais vamos ser mais livres não era de submeter o homem era de colocar o homem como um certo e essa tradição continuou é claro que ela não continua exatamente tanto que hoje em dia foi preciso reconstruir as delegacias da mulher lei maria da penha porque ao longo do tempo alguém desfez o que essas feministas medievais tinham feito então as pessoas que dizem que tem também uma ideia de isso nunca vai mudar porque a tendência é sempre piorar não é bem assim porque isso tudo já aconteceu antes e foi mudado até aqui não veio idêntico ou piorando de lá pra cá eu tenho um outro exemplo que eu ia dar mas me fugiu da mente agora se você quiser continuar eu me lembro daqui a pouco pra falar não e que dizem que por exemplo a mulher ganha menos né o que os estudos estão dito não é verídico por exemplo na medicina as mulheres escolhem um tratamento em que elas ficam mais próximas das pessoas ou seja de enfermeira os homens preferem atividades que são mais digamos objetivo mecânicas tipo cirurgia do cérebro essas atividades em si elas tem uma compensação monetária diferente e obviamente gera assimetria não significa que a mulher vai receber menos porque os enfermeiros sejam homens ou mulheres vão receber basicamente a mesma coisa e os cirurgiões por exemplo pulmonar de coração também vão receber o mesmo se forem homens ou mulheres tanto faz essa diferença né os homens tem uma tendência como você falou a ter um interesse inato por sistemas por essas áreas que exigem uma dedicação totalmente diferente é uma área diferente e são áreas diferentes como a cirurgia cerebral áreas de maior complexidade mais técnicas menos contato humano com isso eles recebem mais os homens também fazem certas atividades eles fazem no total Warren Farrell que é um sociólogo doutor em sociologia e um dos referenciais do início do movimento dos direitos dos homens como é hoje ele conseguiu levantar 25 coisas diferentes que os homens fazem e eles fazem isso para ganhar um pouquinho a mais esse dinheiro que eles ganham a mais esses 30% que os feministas colocam porque por trás da falácia de que as mulheres ganham menos está uma média o Nelson Rodrigues brasileiro já dizia que toda média é burra é a média de todos os salários dos homens e das mulheres mas sem levar em consideração o que é preciso o que o homem faz para ele ganhar esse 30% mais em média que não são todos eles é uma média e o que as mulheres fazem para ter uma vida qualitativa melhor para elas onde elas não vão ganhar 30% mas elas vão viver mais e esses homens que trabalham fazendo essas 25 coisas que as mulheres não fazem para ganhar mais para ganhar 30% mais para ganhar um bônus para ganhar algo a mais prejudica profundamente a saúde deles e faz com que eles vivem menos eles vivem pior vivem menos o que é que eles fazem eles trabalham nos estudos que ninguém quer eles trabalham nos trabalhos não apenas mais insalubres e mais perigosos porque uma coisa é a insalubridade outra coisa é a periculosidade a periculosidade você está em risco de sofrer um prejuízo para o seu próprio corpo a insalubridade não a insalubridade você vai trabalhar e você já vai sofrer aquilo ao longo do trabalho você vai inalar gases você vai trabalhar em altas temperaturas você vai trabalhar ouvindo um som que vai estressar você vai tirar você do seu centro a vida inteira e esse dinheiro a mais que eles recebem você se desloca para mais longe você trabalha em isolamento que é uma coisa muito destrutiva para o ser humano trabalhar isolado sem ter contato com a família sem ter contato com ninguém em plataformas de petróleo por exemplo e eles transferem 80% dessa renda para mulher e filhos então imagina que situação privilegiada a pessoa tem uma vida pior para poder transferir dinheiro para os outros esses são os privilégios dos 30% a mais que os homens recebem é um bom exemplo eu acho você deu o exemplo do isolamento é um grande exemplo porque as pessoas não tem a noção do dano psicológico que o isolamento gera muitas das vezes é fonte de profundos danos desequilíbrios mentais por conta desse tipo de trabalho ou seja as pessoas querem uma igualdade inexistente para obter um direito sem as consequências inerentes ao exercício daquela atividade é verdade já houve campanhas feministas nos Estados Unidos para que as secretárias ganhassem o mesmo que os caminhoneiros só que o trabalho de caminhoneiro é terrível é um trabalho penoso você passar dias e dias dirigindo tendo aquela atenção e tal muitos tentam recorrer a drogas para poder cumprir o contrato para poder receber aquele dinheiro e ficar acordado eu esqueci o nome agora do tipo de droga que eles usam eles tem um apelido que eles dão tem uma anfitamina chapinha alguma coisa assim eu também acho que eu não me lembro não só que o uso dessa droga pode causar outros problemas durante o próprio trabalho porque ele pode assim com o estado alterado ele acabar tendo acidentes também isso sem falar dos assaltos roubo de cargas que é muito comum aqui no Brasil etc etc existem mulheres também que são caminhoneiras mas os homens eles sempre se sacrificam mais para ter aquele dinheiro a mais e passar esse dinheiro para a família aliás quando eu comecei a pesquisar essas coisas eu comecei a ver os homens de uma forma diferente a Carla respondeu é Rebite não é Rebite 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 eu ouvi falar isso ela escreveu Rebite talvez chame de Rebite em algum lugar eu ouvi falar como Rebite Aldir as nossas lives normalmente duram uma hora então eu quero te convidar aqui para você vir num outro dia vamos marcar numa próxima semana porque eu acho que a gente tem mais assunto a tratar tá bom é um prazer podemos encerrar agora você vai fazer o teu rascunho para a gente continuar outro dia porque se a live fica muito longa as pessoas ficam muito cansadas então eu gostaria de concluir agora eu gostaria que você desse as tuas últimas palavras e a gente retornar num outro dia para mais uma live de uma hora se necessário mais lives de uma hora enquanto for necessário para você exaurir o assunto tá bom você pode me dar as tuas últimas palavras hoje para encerramento da live bom eu quero apenas agradecer pelo convite e pela e pela recebida pela recepção muito gentil tanto da audiência quanto do do Paulo e dizer que vai ser um prazer a gente continuar conversando em outro em outro momento muito obrigado então tá bom Aldir tá convidado vamos voltar vamos concluir esses assuntos eu quero que você trate mais dessas questões de trabalho e tudo mais na próxima live que a gente vai marcar tá bom tá certo forte abraço um abraço pessoal até mais tchau 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 tchau